Boa noite, gente linda! Boa noite, gente linda! Já compartilhou? Vamos compartilhar no Facebook, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, manda para um amigo. Boa noite, Silvia. Boa noite, Eliane Saco. Oi, Regina. Hoje tem muita coisa para contar para vocês. Espera aí, gente, galera aqui do Instagram, vamos correr lá para o YouTube, o link está na bio. Boa noite, Malu. Viviane Rodrigues, boa noite. O pessoal está chegando. Vamos lá, vamos chegar. Aí, olha aí, Antôniel. Eu pedi voto para você. Que legal. Então, gente, deixa eu contar essa novidade que aconteceu, ou eu espero um pouquinho, diretor? Tá, vamos esperar um pouco. Mas, enquanto isso... Você que ainda não me segue no Instagram, sigam a Luiz Massi no Instagram, tá? Tá aí o Instagram do Luiz Massi. E também tem o fã-clube. É, eu tenho um fã-clube, gente. Tá aí a página do fã-clube no Instagram. Aproveita, segue lá as meninas. Tá? E... Então, segue Luiz Massi, segue o fã-clube Luiz Massi também. Se você coloca lá no Instagram, pesquisa Luiz Massi, já aparece. Meu like depende da novidade. Ah, sem graça. Já chegou a Regina, tu mutuando. Tudo bem, Regina? Oi, Felipe. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Felipe. Boa noite, Eliane. Gente, é isso aí. Oi, Denise Duarte. Boa noite. Ó, hoje é o seguinte. Tô mega cansado. Eu viajei a noite toda que eu vim de Minas. Cheguei, peguei o carro. Fui direto pra fábrica de papel. Que, pra quem não sabe, a fábrica se chama Blend Paper. A antiga Fedrigoni agora é Blend Paper. Nós vamos falar muito disso em breve. E aí, durante o dia, eu recebi uma notícia, o povo me mandando mensagem, me dando os parabéns. Eu falei, gente, mas meu aniversário já passou, foi dia 20, mas tudo bem, né? Até que a Silvia Ambroji mandou uma mensagem me dando os parabéns pela indicação. Então, quem não tá sabendo, olha, artesãodoano.com.br, o link tá aqui na descrição do vídeo. Vota em mim. Eu estou concorrendo na categoria papel. Eu achei muito legal, eu não esperava, fiquei muito feliz, tô muito feliz por isso. E tô feliz que tem muitos amigos lá participando também. Que o Alisson vai, que se vocês puderem votar, ó, categoria Feutro, vota no Antoniel Santos. Categoria Papel, Luiz Massi, claro, né, gente? Categoria Pintura Decorativa, Regiane Bopré. Categoria Reciclagem, Tatiana e Nascimento. E categoria Artesão do Ano, Rodolfo Barreto. Tá na descrição do vídeo também, Alisson? Então, quem puder votar, quem puder votar nos meus amigos, por favor. E outra coisa, tem que digitar o CPF. Pega o CPF da avó, da tia, da mãe, do primo, do marido, da esposa, do filho, do primo, e vamos votar. Vamos lá, vamos fazer essa corrente aí. Quem sabe a gente ganha, eu e essa galera. Ah, obrigado, Regina. Põe a mensagem da Regina aí, da Alisson. Eu fiquei muito feliz, achei, 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 achei muito legal. Vou votar, ninguém melhor pra... Ah, obrigado, Regina. Eu achei muito legal, claro que eu vou ficar muito feliz se ganhar, se não ganhar também, paciência, né? Obrigado, estão falando que minha camisa é linda, muito obrigado. Boa noite, Sandra Pina. Gente, pede a tia, a avó, pede o povo pra votar os vizinhos, põe lá no grupo, no grupo da fofoca do WhatsApp, põe lá, no grupo da família, pede pra todo mundo votar no Luiz, na categoria papel. Tá bom? Eu vou ficar divulgando isso a semana inteira. Oi, Ricardo. Flor de Chuchu tá aí. A Hélida, eu assisti hoje pela manhã, fiquei muito feliz por você. Obrigado, Hélida. Eu não sabia, eu só fiquei sabendo à tarde. Ó, o Antoniel tá aí, que tá também concorrendo na categoria Feltro. Vamos votar nele. Marisa Campos, boa noite. Oi, Carlos. Boa noite, Carlos Cordeiro. Maria Vitória. Boa noite, Viviane. Isso aí, Felipe. Obrigado. Vamos votar. Isso aí. Votem no Luiz Massi na categoria papel. E votem aí nos meus amigos que eu pedi, né? No Antoniel, no Rodolfo, na Tatiane, na Regiane. Pena que só dá pra votar uma vez. Mas assim, pede sua mãe pra votar. Pede seu pai, sua tia, seu tio, seu primo, seu namorado, sua namorada. Pede pra todo mundo votar. Mas que bom. Fico muito feliz quem tá votando, quem ficou feliz por mim. Eu acho que ganhando ou não, o link tá aqui na descrição do vídeo, Sandra. Não, o pijama foi só semana passada. Ah, obrigado, Fátima. Você já é nosso artesão. Faltou ser o de todo mundo. Não, Cris. O pijama foi só semana passada que eu tava lá em Minas. Voltei com as... E semana... A partir da semana que vem, só camisa nova, viu? Tô cheio de camisa nova. Diretor, ainda tem tempo. Gente, vou dar mais um recadinho. Agora deixa eu falar uma coisa. Quem quiser me dar um presente, mandar um agrado, eu tô precisando de gravatinhas, tá? Minhas gravatinhas tá tudo velha. Isso aí. Vamos convocar o povo pra votar, gente. Chama os amigos, pede todo mundo pra votar lá no Luiz. Obrigado, Antônio. Gente, eu preciso dar outro recadinho também. Ah, é, gente. Quem ainda não deu like, dá like, hein? Tá linda a minha camisa? Deixa eu levantar pra ver mais, olha. E a pança, né? E a pança. A camisa e a pança. Eu não sei se eu vou, Antônio, eu acredito que não irei. Vamos ver. Gente, o seguinte. Boa noite, Roberta. Beijo, bom você estar aqui. Gente, outra coisa. Vocês estão sabendo da live da semana que vem? A live da semana que vem vai ser super mega especial. Vai ser uma aula que se chama um mimo de cartonagem pra você. Tá aqui o link da inscrição. Quem ainda não se inscreveu, é muito importante se inscrever. É muito importante, na hora da inscrição, que você passe. É o primeiro link da descrição do vídeo. É pra se inscrever no nosso evento da semana que vem. Adorei, Silvia Ambroji. Põe aí mensagem da Silvia Ambroji aí depois. Aqui em casa eu já votei com todos os CPFs. Arrasou, Silvia. Todo mundo devia fazer isso, hein? Pega o CPF geral da casa e vota. Gente, é o seguinte. Semana que vem a gente vai ter uma aula que é um mimo de cartonagem pra você. Mas, assim, é muito importante que você se inscreva. O link tá aqui na descrição do nosso vídeo. Por quê? Porque essa aula não fica gravada. Essa aula, todo mundo tem que participar na hora. E o que é legal dessa aula, gente? Eu vou fazer um projeto todo revestido em papel, dando altas dicas, tá? De como trabalhar com papel. Que tem muita gente querendo. Muita gente faz a cartonagem só com tecido. Eu já faço algumas coisas aqui com papel. Mas essa vai ser especial. Por quê? É um projeto super interessante pra você fazer pra comercializar. Pra lembrancinhas pra várias épocas. E o que é melhor? Eu vou fazer uma, não vou falar o que, o tema, especial aqui na live. E vou mostrar o mesmo projeto com outras versões pra outras datas, pra outras ocasiões e eventos, pra você ver que o mesmo projeto, você pode fazer infinita, você tem infinitas possibilidades com o mesmo projeto. Entendeu? Mudando o tema, mudando as cores, você vai criar e eu vou mostrar isso pra vocês. A gente vai fazer uma inteira com um tema e eu vou mostrar outras possibilidades. Vai ser super especial. Mas importante, importante, gente. Eu vou dar esse recadinho e depois a gente lê as mensagens que estão chegando. Importante você se inscrever em todas as etapas da inscrição. Lá você tem a opção de entrar no grupo do WhatsApp. Entre no grupo do WhatsApp que você vai receber todas as informações primeiro por lá. E uma novidade. Lá também tem o link pra você se inscrever no meu canal do Telegram. Agora eu criei um canal do Telegram, tô começando agora. Tem o link aqui também, diretor, na descrição? Acho que tem. Aqui na descrição do vídeo tem o link pra você se inscrever no meu canal do Telegram. Lá vai ter muitas novidades o ano inteiro. Eu acho que é isso, né, diretor? Vamos começar a nossa peça? Pode ser, diretor? O pessoal deu link? Todo mundo que tá aí deu like? Ainda falta gente pra dar like, hein? Vamos dar like aí, gente. Gostou do cenário, Roberta? Peraí que eu tenho que ler a mensagem que é a Roberta aqui, peraí. Já votei com todos os CPFs daqui, compartilhei os links nos meus grupos. De quebra ainda encontrei uma amiga professora de ensino médico. Que legal, que bacana, Roberta. Isso aí, obrigado. Ah, Antôniel, esse kit aí você podia me mandar de qualquer forma. Não sei se eu vou esse ano, não. Não votei pela minha cachorra porque ela não tem CPF. Gente, vocês não acham que eu mereço um kit de gravata em feltro independente de ir na Mega Artesanal Nordeste? Bom, oi Kelly. Kelly tá aí, boa noite. Gente, vamos começar o nosso projeto? É o seguinte. Ô Viviane, eu esse mês eu já comecei, eu já estou dando aulas presenciais aqui no meu ateliê, Viviane. Tá? Entra em contato comigo, já tô dando aula. E depois eu vou divulgar, em breve a gente vai fazer alguns encontros aqui. Calma que depois eu vou... Depois eu vou falar sobre isso só depois da semana que vem. Mas é importante todo mundo se inscrever pra semana que vem, hein? E sigam o Luiz no Instagram. Gente, vamos lá. Aí outra coisa importante, você já tá inscrito aqui, você já se inscreveu aqui no canal do YouTube? Se inscreva aqui no canal do YouTube, clica o sininho pra você receber as notificações, tá bom? Vamos lá, vamos mudar a câmera, diretor. Oi Carla, boa noite. A gente acabou não se encontrando, né Carla? Ó. Duas placas de papelão. Tá? Eu vou agora unir essas duas peças com a fita crepe e eu vou deixar uma distância de dois centímetros e meio, tá? Então vamos lá. Opa. 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 Ó, vou unir as duas peças, tá? Eu vou utilizar esse tecido lindo que eu ganhei da Milena. A Milena, gente, tem uma loja. A Alisson, quem não tem a fita larga, gente, pode ser um pedaço de craft ou até mesmo de sulfite, tá? Pode usar um sulfite ou uma... Ou uma... sulfite ou papel craft, tá? Esse tecido, gente, eu trouxe do Rio de Janeiro, da loja da Miscelânea. Tá aí o Instagram dela. Ela tem tecidos e manda pra todo o Brasil. Tecido, ferragens, todo o material pra cartonagem ela tem lá, tá? Uma loja incrível que fica no Rio. Segue ela aí no Instagram. Ah, pois é, né, Carla? E agora? Bom, vamos lá. A loja da Miscelânea é uma perdição, e é mesmo, Cláudio. Ó, agora nós vamos colar. Quando a gente vai colar, lembra que a fita crepe, o lado da fita crepe, é onde a gente não passa cola. Então, o que que eu faço? Eu coloco o tecido, olha que tecido lindo, né, olha. De vários lugares do mundo. Eu coloco o tecido na mesa, coloco a capa com a fita crepe virado pra mim, e aí eu vou virar essa capa pra cima. Oi, Vera, boa noite. Ó. Eu não vi a mensagem da Regina. De repente, uma pasta pode ser legal. Olha que legal essa pasta, hein, Regina? Só fazendo a medida pra colocar as suas aquarelas. Ó, gente, espalha em toda a superfície a cola. Vem com a capa pro tecido, pressiona... Ó, passa a mão primeiro, ó. Pra ver se não vai ficar nenhuma preguinha, faz isso com a mão. Depois você vem com a espátula, passa a espátula deitada. Muito bem. Agora, esse papelão é o 1.9. É o 1.9, Carla. Ó. Vou fazer primeiro aqui, né, na canaleta. Ó. Ó. Estou muito quieto, né, diretor? Gente, pra quem tá chegando aí agora, hein, tem um link aí pra votar nos artesões do ano e eu tô concorrendo na categoria papel, hein? Vamos todo mundo votar. E não esqueçam que essa live fica gravada, fica assim, Vera, o que você perdeu é só assistir depois. Tecido lindo, né, Kelly? Ó, agora eu vou pegar um gabarito. Peraí, e esse tecido bárbaro já chegando lá? Alguém já perguntou, Rosana, eu já falei, esse tecido eu comprei na Miscelânea. Eu não sei de que fábrica que é, tá? A Miscelânea é a loja da Milena, que é no Rio de Janeiro e ela manda pro Brasil todo. Entra no Instagram dela e conversa lá com ela, que se ela não tiver, ela arruma o tecido. Isso, pra colocar documento, fazer uma pastinha, imagina fazer uma pastinha pequenininha pra carregar o cartão na bolsa. O cartão de visita vai ficar lindo. Quem não tá sabendo, gente, que chegou depois, eu tô participando de um concurso, sei lá como é que chama, que se chama Artesãos do Ano. Eu tô concorrendo na categoria, na categoria papel. Olha, e o link tá aqui na descrição do vídeo. Entra lá e vota no Tio Luiz. A votação acho que vai até dia 20, se não me engano, se não me engano. Agora eu vou virar todos os lados, tá, gente? E tem aí alguns amigos meus participando também. A gente tá colocando a categoria deles, se vocês quiserem votar nos meus amigos. São várias categorias, tá? Tem que votar em todas. Ah, gente, deixa eu lembrar pra vocês, eu tenho um canal no TikTok também, tá? Cheio de videozinhos lá ensinando várias coisinhas legais. Ó, eu passo cola tudo de uma vez, ó. Tá? Você está... Tô usando de dois, Sandra. O lado colante da fita crepe fica para cima. Ó, Eliane, olha, a fita crepe tá por dentro, tá vendo? Então, na canaleta, ela encosta no tecido, mas ela tem que ficar por dentro. Se eu colo o tecido aqui em cima, a fita crepe marca o tecido, tá? É isso aí. Oi, Camila. Camila tá aí com a gente também. E esse fio de cabelo aqui não ficou bom, não. Ah, que legal, Eliane. Ó, então, olha, a capa tá pronta, gente, tá? Agora a gente vai fazer os acabamentos. Boa noite, Rita. E eu vou ter que fazer tudo mesmo, viu, gente? Porque eu não tive tempo de fazer passo a passo, perdi os tecidos. Ah, tá aqui. Agora eu vou fazer os dois acabamentos. Ó. Ah, tá, é por dentro. Vamos lá, vamos colar agora essas partes aqui. Você votou, Tamara? Assim que foi liberado? Você tava sabendo, então, gente. Povo, tava todo mundo sabendo, menos eu. A miscelânea, ô, Cida, fica no catete. Ai, a Cláudia tá respondendo. Pega o endereço direitinho no Instagram. Ó, gente, quem ainda não me segue lá no Instagram, por favor, corre lá e segue no Instagram. Se inscreva aqui no canal do YouTube. Galera do Instagram, vamos lá pro YouTube. Tô esperando vocês. Ó. Agora o que eu tô usando, gente, é o papel cartão. Viviane, o Alisson vai colocar aí na tela. Você coloca, Alisson? Ah, gente, tem na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem o nome de todo mundo que... Dos meus amigos que estão participando e concorrendo. Ó, o Alisson tá colocando aí na tela. Ó, o Alisson tá colocando aí na tela. Aqui, gente, eu vou diminuir um pouquinho. Aqui, gente, eu nem vou refilar, olha, porque tá bem... Tá bem pouquinho. Não, e olha como... Vocês vão ver a combinação dessa pasta. Se for usar papel, a técnica é a mesma. Se for usar papel, a gente não precisa de acabamento, né? Assim, do papel cartão. O acabamento é direto. Agora tem que pensar o seguinte. Isso aqui é uma pasta que a gente vai manusear muito o tempo todo. E o papel, gente, é um material frágil. Então precisa pensar muito bem. A não ser que você vai laminar o papel. Aí pode ser uma... Uma saída interessante. Porque o papel... O papel é frágil. E uma pasta fica em contato com a mão o tempo todo, né? Gente, vota em mim, no artesão do ano, na categoria papel, hein? Ó, agora eu vou virar todos os lados. O papel tá meio dobradinho aqui, ó. Ó, agora eu vou virar todos os lados, tá, gente? Ó, tá? Vou fazer nos dois, tá? Ó. Gente, o meu ateliê fica aqui no bairro do Ipiranga, tá? Quem ainda não sabe... Ó, gente, ó, deixa isso aí na tela, Alisson, por favor. Semana que vem a nossa live vai ser super especial. Vai ser um projeto diferente. E pra participar... E a live não vai ficar gravada, hein? Da semana que vem. Então eu preciso que vocês participem dela ao vivo. E vai ser uma live super especial. E eu preciso que vocês façam a inscrição. O link tá aqui na descrição... Na descrição do vídeo, tá? E tá aí na tela que o Alisson colocou. Ó, fiz os dois. Agora é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui na pasta. Uma coisa pra vocês, ó. Agora nós vamos fazer os bolsos. Eu tenho dois bolsos, ó. Esse aqui. Ó. E eu tenho esse bolso aqui, tá? E aí você pode criar outros bolsos de outras formas, tá bom? Aí o seguinte, ó. Esse aqui. Esse aqui tá reto, mas eu vou cortar ele agora, tá? Ele vai ficar assim. Então eu vou cortar ele assim, ó. Eu vou cortar ele na diagonal. Só pra fazer um charme, né, gente? Poderia ser reto mesmo. Ó. Muito bem. Agora o tecido que eu vou usar aqui vai ser este amarelo. Então vamos lá. Deixa eu ver se aqui dá. E você pode fazer essa pasta, gente, toda colorida. Você pode aproveitar restos de tecido e fazer cada acabamento, cada bolso de um tecido, entendeu? Fica bem bacana. Esse aqui tá na diagonal, mas mesmo quando tá na diagonal, eu corto o tecido reto, tá? Vou fazer um retângulo, tá? Agora eu vou passar cola do lado branco. Ó. 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 a mão primeiro, né? Pra não ficar nenhuma preguinha e depois vem com a espátula deitada, ó. Ixi, aqui faltou cola aqui no cantinho aqui, ó. Muito bem, agora este acabamento. Dá pra fazer tipo um patchwork, tudo colorido, vai ficar lindo, ô Regina. Eu vou cortar aqui um pouquinho porque ele tá dobrado, ele vai atrapalhar. Agora é o seguinte, ó. Este daqui eu vou virar só este lado, tá bom? Mas ainda... Não sei por que eu falei isso. Vamos fazer o fio de cabelo de todos os lados, gente. Gente, quem ainda não segue a página do fã-clube, corre lá, hein? Agora este daqui, eu vou virar apenas um lado, tá? Oi, Lelo! Lelo Cardoso, muito obrigado pela mensagem que você deixou lá na descrição lá, onde divulgaram o nome dos artesãos. Fiquei muito honrado e feliz. Ó. Tá? Vou fazer só isso. esse daqui eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui tá meio... Vou só arrumar aqui, ó. Eu vou cortar um pouquinho, ó. Tá? E aqui eu vou fazer fio de cabelo. E esse daqui eu vou virar só essa diagonal. Tá? facinha de fazer, né, gente? Muito bem. Ó. Agora, nós vamos fazer a parte interna aqui. Aí agora eu vou pegar... Obrigado, Lelo. Eu vou pegar o tecido externo que eu usei. eu vou cortar uma tirinha de mais ou menos uns oito centímetros, ó. Tá? E a gente vai fazer uma bainha de cada lado. Como que a gente faz isso? Oi, Nélia! Boa noite! Ó. Vou fazer uma viradinha. Aí, pra eu saber o tamanho, eu vou pegar o acabamento. Ó. Vou colocar aqui. E vou medir aqui. Vou tirar um pouquinho porque tem muito. E vou marcar aqui, ó. Pode até marcar aqui, ó. Ó. Dá uma dobradinha. Esse vai ser o lugar que eu vou fazer a cola, tá? Ó. Porque ele tem que ficar desse tamanho um pouquinho menor, tá? Nélia Barroso, boa noite, tá? Diretor, agora, antes de continuar, eu posso dar um recadinho? Mas tem que ser olhando nos meus olhos. Nossa, meu cabelo tá todo descabelado. Gente, é o seguinte. Deixa eu falar. Vai ser rápido, tá? Então, assim, pra vocês não esquecerem que semana que vem tem uma aula super especial, mas precisam se inscrever. Tá aí o link da inscrição. Esse link tá aqui na descrição do vídeo. Depois eu vou colocar lá na minha bio no Instagram também. Não tá lá agora não, mas eu vou pôr. Eu vou fazer uma peça, uma maletinha, estojo, toda revestida em papel. Vou dar altas dicas de como trabalhar com papel. e o melhor e o melhor você além de aprender a fazer uma peça eu vou mostrar várias possibilidades pra aquela mesma peça. Você vai ver que você pode se você aprender a fazer uma caixa você pode vender essa caixa o ano inteiro só mudando a ocasião a data comemorativa ou o que for. E aí amanhã também peraí só um pouquinho peraí só um pouquinho diretor tá e amanhã também gente amanhã não na semana que vem também eu vou abrir as inscrições pro meu curso de cartonagem o meu curso online que se chama os três pilares da cartonagem tem um monte de gente aqui perdão assistindo que é aluna minha esse curso gente é o seguinte eu não ensino a fazer uma caixinha um modelinho diferente não eu ensino você a criar e projetar qualquer tipo de caixa tá então assim o que é legal é que você vai ter uma liberdade e a possibilidade de criar centenas de caixas diferentes isso não é pouca coisa tá mas eu vou falar mais disso no decorrer da aula da semana que vem mas então e assim viu além do meu curso assim são aí eu esqueci quantas horas de aula gente eu só sei que são três aulas básicas com desdobramentos tem aulas bônus e já tem essas aulas básicas são o alicerce do essas três aulas do curso tá mas eu já coloquei mais três aulas lá e daqui a pouco vai vir mais três aulas que eu já estou planejando pra gravar e essas aulas e essas aulas é o seguinte essas aulas do meu curso os três pilares da cartonagem mesmo as que vão entrando não pego uma caixa e vou ensinar a fazer uma caixinha não eu vou te ensinar a criar e a projetar a caixa sempre modelos e técnicas diferentes tá e aí tem um monte de aluna quem não está no curso gente o curso é excepcional não é por nada não pra consultar sempre obrigado Rosana o curso é muito bom a Tamara também a Roberta Tissano a Maria Vitória tem um monte de gente aqui que já é minha aluna é um curso que vale muito a pena tá bom e vai abrir as inscrições semana que vem com um monte de aulas bônus tem aula bônus que vai ser incrível eu vou falar disso mais amanhã amanhã não o cara está doido semana que vem vamos voltar aqui diretor vamos lá é ansiedade a pessoa já quer falar amanhã e não é amanhã é semana que vem a Camila também é aluna a Cristina a Cris a Cris a Carla tem um monte de aluna aqui a Amélia tem um monte de aluna obrigado o melhor curso de fundamentos de cartonagem disponível gostou Rodolfo gente o Rodolfo que entrou aqui ele trabalha com feutro tem um trabalho incrível e ele está concorrendo ao artesão do ano na categoria artesão do ano vamos voltar aqui agora o que eu vou fazer eu vou pegar a minha capa e vou colar deixa eu ver se está na posição tá e vou colar esse tecido aqui no meio a Denise Duarte também é minha aluna está aí eu estou esquecendo de todo mundo a Hélida também está aí eu sou muito gato obrigado Antônio está vendo gente está vendo a Jana a Jana é o melhor curso que já fiz até hoje gente eu estou adorando esses depoimentos aqui precisava dar print nisso a Fátima também é aluna estou esquecendo de um monte de aluna minha que está aí vamos colar isso aqui agora vamos lá vou passar cola aqui vou até vir até aqui em cima aqui e aí eu venho e colo esse tecido aqui para fazer esse acabamento tá você gostou do cenário Rodolfo ó pois é né Rodolfo meu curso tá aí você vai aprender tudo de cartonagem oi Nelci adorei adorei eu preciso virar aluno oficial eu também acho Rodolfo aí gente aproveitando vamos aproveitar ó vou fazer isso e vou deixar ela aqui de lado agora o que que eu vou fazer gente agora que é legal ó o Nélia tem ó aqui ó vou agora a gente vai colar o bolso no acabamento ai brigado tâmara você quer me fazer chorar né eu não sei trabalhar com papel mas adoro assistir o Luiz que ele ensina muito bem explica explicadinho mesmo brigado vai dando print disso tudo pra mim a mensagem da tâmara caiu um cisco aqui no meu olho diretor obrigado gente obrigado mesmo assim eu tô hoje eu tô cansado tô feliz tô eufórico tô um monte de coisa então só falta mesmo chorar né vamos vamos voltar aqui diretor deixa pra lá agora a gente vai colar aqui como que eu vou colar cadê meu pincel eu vou usar agora um pincel que é melhor ó o que que eu vou fazer ó eu vou passar cola aqui ó ó e aí eu vou virar só o tecido eu tô colando só esse tecido aqui tá gente ó tá bom ó aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó obrigado tá amor e agora eu vou colar esse último tá ó vocês são demais na verdade tá ó eu eu tenho que confessar que tem dias que eu tô querendo parar com tudo a gente tem esses dias né gente eu pelo menos tenho mas aí eu acho que eu não conseguiria viver de outro jeito se não é essa troca que eu tenho com vocês tanto presencial como aqui nas lives então ó ó aí aqui fica aberto pra gente colocar os papéis tá obrigado Kelly você colocou a mensagem da Kelly aí diretor ó fiz esse agora vou fazer esse daqui ó a Isabela também é aluna tá aí ó realmente obrigado Kelly gente vocês vão me fazer chorar hoje mesmo a Kelly é mestre pra fazer isso né Kelly você pode ir parando ó é gente o meu curso você não vai aprender a fazer uma caixinha entendeu como tem muitos cursos por aí que são bons também mas você vai aprender a fazer aquele projeto o meu não o meu eu ensino como você desenvolve o projeto então você aprendendo a desenvolver o projeto mesmo que possa parecer um projeto básico dali você vai desenvolver quantos projetos quiser e também aumentando as técnicas a gente já aumentou três técnicas no nosso curso e em breve depois desse lançamento depois desse lançamento a gente vai gravar mais três aulas que já tá na minha cabeça que quem é aluna vai amar e quem não é já vai chegar com mais conteúdo ainda ô Alisson eu não lembro por que eu não lembro e eu esqueci Alisson explica o porquê dos três pilares eu tô com a cabeça a mil ó peraí que eu já vou falar disso olha só gente na verdade os três os três pilares do meu curso muda a câmera aí diretor pra eu contar falar olho no olho com você não os três pilares por que que é porque assim o básico do meu curso eu ensino três caixas claro que essas eu gosto de falar que essas três caixas viram centenas de outras caixas eu ensino a você a trabalhar com tecido e um tipo de fechamento depois eu ensino a você a trabalhar com papel e um tipo de fechamento depois com papel e berço e outro tipo de fechamento então isso é a base você com essa base você cria o que você quiser aí isso a gente isso tudo caixa francesa ou caixa livro como algumas pessoas chamam e depois eu já acrescentei eu ensino a você a fazer caixa com gaveta caixa de encaixe e caixa com tampa isso parece que eu tô te ensinando uma caixa não eu tô te ensinando uma técnica que pode virar outras centenas de caixas tá vamos o conceito né gente o conceito da caixa que você pode criar muito mais então isso que é o grande lance do meu curso o grande diferencial diferencial é que você vai ter liberdade de criar o que você quiser tá vamos lá é e eu já gente eu tava lá em Minas né assim achando que tava só comendo coisa boa não eu trabalhei pra caramba e eu já comecei a pensar nas próximas aulas que eu vou gravar que vocês vão amar bom tá aqui agora vamos voltar aqui pra capa agora aqui na capa eu vou fazer a marcação de onde eu vou fazer o furo que a gente vai prender o elástico com o ribite ó eu vou pegar essa régua de ih não essa eu acho que é pequena peraí deixa eu achar outra aqui deixa eu esnobar com a minha maleta né diretor ó dá licença tá gente que eu vou procurar aqui um negócio não tá desse lado a Cláudia fez né Cláudia ó eu vou pegar o gabarito de 3 centímetros olha essa maleta gente olha essa maleta muito bem aí eu vou pegar esse gabarito de 3 e vou fazer assim ó pode ser uma régua tá gente pode ser qualquer outra coisa eu vou usar esse gabarito de 3 aí eu risco aqui e aqui aí eu tenho o ponto essa é a sua colheita querido pelo seu trabalho não tinha como ser diferente obrigado Roberta obrigado mesmo ó agora eu vou usar o croco pra furar te amo do seu tamanho ah gente vamos parar vocês vão me fazer chorar aqui né eu vou cortar um pouquinho Luiz você encanta é um professor que ativa com sua didática carinho que transmite sou sua fã obrigado Nélia fico muito feliz a Nélia é aluna antiga né Nélia me acompanha há muitos e muitos anos obrigado Fátima ó eu vou pegar o ribite esse aqui é o ribite de duas cabeças tá gente eu prefiro trabalhar com esse adorei você faz as três caixas coloca no escurinho do armário e elas procuram não não põe no armário não porque não é bom ninguém ficar preso no armário não é Tâmara ó gente pra quem não conhece esse aqui é o balancinho nossa que madeira feia né mas é que é velha viu esse é o balancinho eu tenho aqui a matriz ó a matriz do isso é demais aprender o passo a passo e saber como calcular calcular como fazer uma caixa é muito bacana eu também acho Denise que se não você fica só repetindo gente ó então vamos lá então aqui ó vou colocar o elástico aqui no cantinho vou pegar o ribite o ribite olha gente ele tem duas partes ó você faz as três é porque você sabe que esse negócio de dentro do armário não é legal né Tâmara principalmente pra quem já viveu como eu né então não é legal vamos lá ó coloquei aqui o ribite ó vou pôr aqui e vou apertar e prender ó ó tá vendo ele aprendeu aqui ó agora aqui eu vou medir aqui ó eu não estico muito tá gente só um pouquinho vou puxar um pouquinho vou colocar outro ribite ó ó encaixo aqui a outra partezinha obrigado Cassiana ah que fofa obrigado Cassiana Cassiana também acompanha acompanha das antigas né ah legal Antoniel põe numa madeira Antoniel fica perfeito então Kelly aquelas fotos que eu coloquei foi tudo lá na casa da Alzira ó agora eu vou colar esse aqui e esse aqui ó tá bom ó obrigado Nilce a Nilce foi minha aluna também a gente fez muito projeto né Nilce olha como ficou bonita essa combinação obrigado Jana obrigado ó então vamos colar vou colar primeiro essa então eu vou fazer o seguinte só uns 14 anos né Nélia ó aqui nós vamos fazer o seguinte ó deixa eu voltar aqui eu vou passar cola aqui no meio eu não passo no tecido tá gente Antôniel e Rodolfo que tá aí faz favor de se inscrever pro meu evento da semana que vem aí eu aí aqui eu vou passar em volta ah é a Kelly tá fazendo um projeto super bacana que eu dei aula lá no curso da Tepires ó e vou colar ele aqui vocês podem fazer assim pra colar ah não vai dar pra eu pôr aqui na mesa ó mas eu vou fazer aqui ó você pode dobrar ela aqui ó que aí fica na posição certinha tá deixa eu ver não acho que passou um pouquinho passou um pouquinho vou fazer assim aí eu costumo pôr na beirada da mesa tá gente mas aqui a gente pode fazer assim ó você dobra que aí você alinha ele certinho aqui ó ah dá pra mostrar diretor aqui ó então deixa eu mostrar ó eu coloco aqui ó você põe aqui na mesa e vem com a peça e cola e ele fica na posição certinha tá obrigado Alisson nosso diretor é nosso diretor né gente aí aqui o que eu vou fazer eu vou pôr fita crepe né porque tecido com tecido demora um pouco tem outro tempo de secagem então quando é tecido com papel ou papel com papel é mais rápido tecido com tecido Rosana outras opções você pode prender o o ah meu Deus do céu você pode prender o elástico com ilhóis ah então tá bom Tamara armário de vidro tudo bem ó então gente é o balancinho não é uma ferramenta cara ai que legal Roberta a gente tava muito junto na pandemia apesar de toda aquela confusão né gente o 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 agora o o o o Mas o balancinho não é um material caro, tá, gente? Vamos fazer o mesmo desse lado. Eu só não posso esquecer e fazer besteira aqui. Ah, é assim, ó. Tem que colar ele assim, que aqui é a parte de baixo, tá? Silvia Almeida, boa noite. Pegando atrasada. Oi, Oski. Ó, vou espalhar a cola aqui, olha, eu não passo no tecido, tá bom, gente? Ó, e aqui eu passo só no tecido. E aí eu posso fazer a mesma coisa, você pode aumentar a câmera. Peraí que eu já te respondo, ô, Juliana. Você muda, Alisson? Olha lá, gente, ó. Põe a caixa, a capa aqui na quina da mesa. E aí você alinha ela certinho. Alisson, deixa essa pergunta aí pra eu responder. Ó, aí aqui, ó, a gente vai... É papelão Orly, tá, ou cartão cinza, não é o Paraná, é o de 1.9, tá? Qualquer dúvida depois, Juliana, vê o começo da live, porque eu acho que eu falei isso lá, não falei, gente? Gente, assiste lá depois que você acha também. Não sei também, mas é isso aí. O papelão é 1.9, eu não uso papel Paraná, tá, gente? Só o papelão cinza. Oi, Cristiane Barbosa, chegou aí também. Gente, vocês viram que facinho essa pasta? E a quantidade de possibilidades que tem pra fazer? Tá pronta a nossa pasta, gente. Eu achei que a gente ia ficar aqui até as 10 da noite. Nossa, Tamara, não vejo a hora. Tamara e Regina, não vejo a hora de conhecê-las. Olha, a Kelly... Ah, tem, não tem, Cris? Ó, no meu curso tem uma aula que eu ensino a usar o balancinho, Alisson. Ó, deixa eu só mostrar aqui a combinação. Olha, você abre, você acha que é uma pasta super discreta, né, gente? Preto com um bege. É que aí você abre, pá! Vermelho e amarelo, adoro. Adoro, ó. Boa noite. Olha, oi, Valéria, boa noite. Ah, revê sim, gente. Quem perdeu o começo. Então, pera... Isso aí. Luiz, pode dar uma marteladinha no ribite que une ou não? Tem que tomar cuidado, porque às vezes ele amassa. Você tem que fazer... Até dá. Não é o ideal, tá, gente? Dá marteladinha. Mas o que que você pode fazer? Não bater de uma vez. E batendo aos poucos, mas assim, o que que é o ideal? Põe um EVA ou uma borracha do lado de fora pra não estragar o de fora, porque o de dentro vai estragar. Mas o de dentro, depois você vai colar o acabamento em cima, não vai aparecer. Tá? Aí vai batendo aos poucos. Até... Ih, Alisson, a câmera deu um tilt aqui. Pode fazer um kit de pastas, né, Luiz? Com elástico, com fechamento em couro, e depois ainda fazer um outro modelo. Eu tenho uma pastinha que eu fiz uma live no início da pandemia. Eu ainda tava em casa, que é uma pastinha pequena com fechamento em couro. Diretor, pode mudar a câmera aí? Eu ia falar um negócio, eu já esqueci. Gente, vamos lá, mais perguntas? Isso, Juliana, vê tudo depois que você vai gostar da aula. E eu dei um monte de recadinho, hein? Ó, quem chegou tarde aí, deixa eu só dar um recado super importante. Eu tô concorrendo na categoria papel como artesão do ano, então, votem lá no tio Luiz, hein? O link tá aqui na descrição, é no site artesãodoano.com.br. Você entra lá, tem que votar em várias categorias, e eu estou na categoria de papel. Precisa do CPF, vota com o seu CPF, com o do tio, da tia, do marido, da esposa, do filho, do sobrinho, do primo. Vota com tudo quanto é CPF. Eu tenho o balancinho, isso aí. Gente, olha, e lembrando que semana que vem a gente tem uma aula super especial no dia 12, às 19 horas, aqui no YouTube, mas eu preciso que você se inscreva. eu preciso que você se inscreva nesse link, esse link daqui a pouquinho eu vou colocar lá na minha bio e também tá aqui na descrição do vídeo. Essa aula não vai ficar gravada, então tem que assistir na hora. E nessa aula eu vou... Eu vou fazer um projeto todo em papel, então eu vou dar muita dica pra quem tem dificuldade pra trabalhar com papel. E esse projeto, ele se desdobra em muitos outros. Vocês vão ver na live, mas isso só vou mostrar na live. Vocês vão ver isso. Como um projeto se desdobra em muitos... É, hoje não tinha laquê, gente. Se desdobra em muitos outros, tá? E na semana que vem, no dia 12, eu vou abrir inscrições para o meu... Ah, é, print! Na semana que vem eu vou abrir as inscrições para o meu curso, os três pilares da cartonagem. Então eu vou contar muito detalhe sobre esse curso incrível, tá? Então, vamos fazer o print? Obrigado, Juliana. Olha o print. É ótima pra carregar documentos e papéis, gente. Vamos fazer print? Ah, tem outra aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Print com duas. Chega de print? Chega, né? Ufa! Gente, tem mais uma novidade. Tem, agora eu criei um canal do Telegram. Quando você se inscrever lá no meu curso, tem um link que vai para o canal do Telegram. Aqui também na descrição do vídeo tem também o link para você se inscrever lá no meu canal. É um canal onde eu vou contar todas as novidades. Vai ser o canal onde vai chegar primeiro tudo. E é uma coisa que a gente vai ativar o ano todo. Gente, mas ó, oi Aline. A Aline acabou de chegar. Gente, mas vocês viram que legal esse projeto? Fácil de fazer, com muitas possibilidades de venda. Eu acho que é um projeto que dá produção. É fácil de fazer e fácil de vender também, entendeu? Então, olha, bora produzir e ganhar um din-din aí. Gente, olha, alguma pergunta? Mais alguma pergunta, gente? Ah, e outra coisa, gente. Eu fiz um post hoje lá no meu Instagram, dando algumas dicas para vender pelo Instagram. Eu não sou nenhum especialista, tá? O meu Instagram. Mas dá uma olhadinha que tem umas dicas muito básicas e muito certeiras que pode sim te ajudar a vender pelo Instagram, tá bom? Dá uma olhadinha lá e sigam a página do fã clube do Luiz no Instagram. Luiz__massy__fc. É o fã clube do Luiz. Tá? Muito obrigado, todo mundo. Luiz, a aula da semana não vai para a plataforma das alunas? Não, não. A aula da semana que vem tem que participar ao vivo. Não vai ficar disponível, gente. Tá? Gente, então, olha, muito, muito, muito. Gostou da casa? Oi, Alessandra! Tudo bem? Ó, gravatinha sua. Ah, meu Deus, Regina. Gente, olha, muito, muito obrigado. Eu preciso ir para casa, tomar um belo banho, jantar e descansar, que eu estou morto hoje. Mas, olha, muito obrigado por todo mundo. Obrigado todo mundo que está lá votando. Vota, divulga para mais gente voltar. Pega o CPF de todo mundo da família e vota. Tá? Vamos lá, que quem sabe o Luiz vai ganhar na categoria do papel. Né? Gente, ó. Um grande beijo. Muito obrigado. E até semana que vem. Se inscrevam para a aula da semana que vem. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto